Bom dia a todos os colegas que estão presentes. Bom dia. Bom dia. Em nome de... da início da Orgânia do Conselho Nacional, e da presença de um novo convidado na aliança com a Landa, o Engenheiro Orton Gomes Zabian. Aplausos. No almoço, nós teremos também alguns convidados, que o militante do PS, que é capaz de pátrio ou não, mas por direito estatutário, o presidente tem o direito de convidar, Petro Lopato. E está num número de 500 ou 6, se não há nada de falhar, Petro Lopato. Mas antes, quero dar início a este grande momento, que é o Conselho Nacional. E nos convidados membros do Conselho Nacional. O momento em que o Partido está a viver, é um momento de grande serenade. O momento em que o Partido sentiu-se mexido, mas a vossa determinação é fundamental para a sua afirmação. Aplausos. É prova de que estamos ainda seguindo a orientação do nosso líder imortal, doutor, como é ela. Aplausos. Mas como sabem, vamos comunicar a ordem do dia, que é o elemento licenciado que nos faz estar aqui hoje, nesta reunião larga, que reúne um trabalho do Congresso. Assim, temos como ordem do dia, informações sociais, marcação da data do Congresso, local e definição do lema do mês. nos termos da linha F, nº 1, do artigo 25º dos Estatutos do PMS. Vamos efetuar a escolha da Comissão Organizadora, do Congresso, nos termos do nº 3, do artigo 25º dos Estatutos do PMS. De seguida, vamos ter de restos. Caros companheiros, permitam-me entrar no discurso, com a nossa língua quirona. Quero pedir as vozes, desculpa, temos urbanismos internacionais aqui presentes, comunicações sociais estrangeiras, mas vou ter de prever discurso em quirona. Muito obrigado pela vossa companhia. Aplausos. 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 fazer congresso extraordinário, mas algumas vozes se levantaram para não fazer congresso extraordinário, que se ele não não fazia gosto, para chamar no bem para não fazer aqui outro. Submetem-se a uma agência fundamental, que dizem tumulto tudo dentro do partido, não convidem membros do Conselho Nacional para você ter uma proposta de congresso extraordinário. Não não vai um congresso extraordinário, e um congresso que até exigir a alteração dos estatutos, porque eu preciso fazer revisão, o que até foi para grandes coisas, e um congresso que eu passei dentro de um dia inacabado. Se eu não quero fazer grandes coisas, então eu não vou marcar e não não fazer. Não não convidem tudo e não é bom, que está na outra margem, de inconformados, para fazer eles bem-vindos tomar parte, porque o que quer pedir, não está em acordo com o papá fácil. Eles e não é irmãos, a nós não considera eles irmãos, é como é melhor lamentar, no problema do nosso temer, de simples debate de ideia dentro do partido, nunca é capaz de recorrer à força de ordem para vir esmagando dentro do nosso ele, muito menos para botar gás na casa do Dias. É um marco negro, mas o que o Alberto também está a falar? Para não sofrer para muito. A não sofrer para eles, e não convidem eles para eles tomarem parte, na congresso, ou não na paz. Não miste, para falarmos militares e superiores, vou sofrer também para tudo. Que diz que ontem, é a arrandar e assim na outra lista, vou sofrer próprio como quem diz contávamos como, na verdade é a arrandar, nós chamamos muito no riba, todos os que dizem na outra lista, vou chamar, vou para o riba, de parte principal, a nós todos de ser humano, não está lá, mas que não está por ser um motivo para ver como vai assim na lista, não vou nem ver como é, não. Nós chamamos muito no riba como, irmãos, não falamos como perdi-se, tem essa agenda política própria. Se convergir de bom, não adianta, se divergir, não se para. A povo tem que ter a capacidade de convencê-lo, para mostrar-nos como, não há mudanças e tem falhas, e que falhas, não não queria condições para reparar, mas que é para obrigar-nos, para o papá fazer? O que que eu não queria fazer? O PES e um partido nacional, que não pode obrigar, para aderir agendas alheias ao interesse nacional e é um interesse do PLS. Não está ali para definir democracia. Quem é que perde esse conselho para firmar para exigir justiça? E que a justiça é bom a liga. Não há de com muita tristeza comunicação do presidente da república na Fala Comar na PLS 400 milhões. Não falamos um coisa. Há mil dias nunca vai presidente sem a missão. Sem o programa ainda vai custar. Nunca. Mas se o presidente daqui dinheiro para apontar quem que irá? A ver dinheiro tinha demais. Não tem documento não tem que ser escrito como além de dar dinheiro para falar no tal. Se o presidente se o presidente vai se um alguém se insuma armando na Fala não contem mentira. não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. a democracia! Viva! A nós não está ali não está ali de consciência tranquilo é partido fichado porta membros conselheiros não fichado porta dinheiro que não está recebido à Assembleia Nacional com o plano como um fundo de partido é fichado não está recebido não quer ter recebido aquele dinheiro antes não meia morrer nem um sem frango não colhe se não quer ter aquele dinheiro como a gente não questiona não pida mas atenção se não vai para o trabalho de cada quem não é por função técnica quem não vai botar ganho é por conta como eles têm abaixo a corrupção a corrupção a corrupção A base de vida da toma de estado é vindo roncando. Antes eu vou a furtão, eu não vou falar como a Maria está na condição. Daí, irmão. Não é cofre de estado. A gente não lamenta bastante, não lamenta, não lamenta a comunicação do presidente da república. Não é falado obrigado, hoje eu falo como é, ele lamenta o gas que botaram na minha casa. Mas hoje 1 de fevereiro aconteceu, a mim condena, uma posição boa. Nunca lamenta, porque eu sigo como a vida humana que está em causa. Mas o presidente lamenta. E aí ele diz que botaram gas na minha casa. A mim por eles. Por eles, porque eu sigo como aquele que é sem missão. E uma orientação superior. Mas que orientação superior sempre a mim não pediu os povos de Guiné-Bissão. Não papel com o companheiro. Cada dia hoje não aumentando a Guiné-Bissão. Quem que tem essa família, está no poder, vai sinta que ali falaram, é poder de acabar. Amizade é fundamental. E a terra ali no conselho. Não vive em manga de cenários. É comandante, não vive de cautelar. Na simples democracia. Não é daqui falado, como a vontade de maioria, é ele que está prevalecendo. Vamos com a maioria. Mas como a gente está rogando a força de Estado para mim esmagar, meu irmão? Eu não rogando a força de Estado para esmagar, meu irmão? Para mim é bom, é tomar contrato, ele vem tomar partido para a mandrega. Nunca aquela cara fora. Morremos todos. Morremos todos. Morremos todos os militares poderes. Morremos todos. O que é que nós falamos? Nisso é nós dez. Mas aquele que é o problema? Manda de ser vos uma recomendação. Todo o tumulto contra o namarado contra nós. Vou falar eles com uma hora que o vento forte e lambocan que era de casa de alguém que bota na rua. Se ele lutar rogando a causa do vizinho hora que o vento passa e terima nessa casa. Eu vou contar a gente que nós armamos para bloquear o PRS com uma e cada uma eleição. Vou falar eles com uma vento forte e bota botar rogando a causa do vizinho hora que ele passa? Botar o irmão na boca hora que ele passa. Não miste... Não miste... aproveitei o momento para falar vocês com uma não terem presença de Lantengang. Lantengang. Ele fazia um discurso ali para a voz com uma... E anda mundo. Ele vai à América, ele vai onde? Ele faz licenciatura e faz outros cursos. E ele é voador de avião. Mas ele é no avião. Ele vai em Marte, faz 60 dias. A voz e corda. Mas eu me quei sinta ali a voz. E bem muito determinado para revolucionar e reforçar a democracia na Guiné-Bissau. Não cumprirá na quadra de uma aliança. Irmãos, hoje eu não faço aliança, Capul. As que inquietas são, Cunsa. Mas se não nos tem, Cunsa, nós temos fragilidade cada dia para ver no conflito interno. Quem Capul? Quem que perde esse? Ramos do mesmo Cunsa. Ramos do mesmo Cunsa. Se contra aquilo é em Marte, é outro ramo na Padre, mangro, como nós, e Cunsa, é outro na Padre, se não puder juntar bem para o tipo que não é ali, não gana juntar. Que é que é o problema? Logo, botava e lavava prepara gente para mim roubar no Padre, no Padre, no Padre, no Padre, no Padre. Aquilo é nem se mangro, não é por... Não é por chaleza, não é o que é levar. A mim, Mestre, fala-vos como a... Não agradece-vos no fundo do meu coração. Manga de vós. É dado dinheiro. É tentado. Vamos imaginar um dia garante que está no Círculo XXI, na zona de Lala, de São Domingos. está no Círculo XXI, está doente. A gente leva dinheiro para falar, tomou dinheiro e usou na folha. E fala eles, a mim está doente, não é por curar a minha cabeça. Mas o dinheiro ele vai vender partido um cara assim, naquela lá. Mas tem outro. Quem está na Nandiba? Irmão, quem lê na Nandiba? que lê na Círculo XXI, veteranos do partido. Está doente. Ele leva dinheiro e fala, a limusina. E fala eles, dinheiro de mim de péria, pode chamar de doença, mas não continua. Pode chamar de sonha, um sonho no norte, um sonho no sul. Fora de que outros intermédios? Falei, não cala tomar dinheiro. Não, não mantém que a minha cabeça não é partido. Pode chamar de dinheiro para vir a partir. como acabou? Vou falar como perde esse partido de renovação social. Bom, a nossa, como é todo português? Renovou significa como como é que a gente tem que transformar partido de permanência no lugar de diretor-geral, ministro, deputado. São bom ministro, só não falou como é que em um pé era outro. Não, confusão, dá na minha dançar para que era conosco. Não tem partido de permanência no lugar. Partido de renovação social. Renovar, buscar, são ultrapassados no tempo e na competência. Lê partido tem que revolucionar. Pode falar como é não é grande? Antes de dizer, esses que têm meninos, esses que sinta ali. Problema e de comar e tem garantes que eu compreendi comar. Não trabalhei nem partido. Mas chega a hora. Eu não tenho que pôr a nova geração com mim para o polímpio posicionar. Mas não cana fácil. E cana aranha levanta minha decisão este diante na sabura. Para o olho acudo roubar a segunda bubaranha. A nós e com filhos de criação do PNC não parirem na dentro. Ninguém vai contar a história. Se o senhor é fundador sabemos. Se tu não és fundador sabemos. É mais mentira. E eu duvido se um fundador nato do PNC pode escrever uma carta enviada ao Ministério do Interior pedindo policial para esmagar os militantes do PNC. Vamos continuar firmes e determinados a defender o interesse do nosso grande partido e como participar na revolução democrática da Inedição combater a ditadura combater fome combater problemáticas do ensino do ensino. Neste momento o país está muito amarrado. Ninguém consegue tratar-se no hospital nacional assim o menos. Por quê? Porque não há injeção financeira. A educação nacional cada dia estamos a ter problema de nível muito fraco do ensino guinense. Quem é que está a preocupar com aquilo? As infraestruturas ouvimos dizer que algumas infraestruturas estão a ser feitas. Como é que estão a ser feitas? Temos que eleger as prioridades e as prioridades. Como é que temos a via que liga Nhacra Mansoa Nhacra São Domingos Bofatagabu Bambadinka Quebo Buba são vias prioritárias. Alcatruar 2, 3 ruas ali no interior do país que não tem nada a ver com o escoamento dos produtos nem da circulação ligada ao interior e o centro da cidade Vamos fazer propaganda com aquilo? Em termos de densidade populacional quantas pessoas é que circulam nesse troço pequeno ali em relação àqueles que circulam no interior do país? Onde é que está a prioridade do Estado e no meio da guinevição? Abaixe o simulação! Os produtos da primeira necessidade e da guinevição você só pode ser membro do governo para poder garantir pequeno almoço almoço e jantar um saco de arroz com 25 mil francos para um pobre que não consegue trabalhar e para os funcionários que recebem 50 mil onde é que vão sair com dinheiro para comprar o saco de arroz garantir a matrícula de criança comprar calçados roupas e pagar ainda propina isso não é verdade estamos a evoluir mas um grupinho de indivíduos descentralizados arredores de um centro que não querem chamar o nome é que estão a beneficiar a passar bem a confundir a opinião pública com o país está bem abaixa aquela gente abaixa a evolução o Perias jamais poderá ser estagnado parado se for o caso vamos atravessar onde é que vamos atravessar? o deserto, não é? mas vamos chegar ao destino permitam-me passar a palavra ao nosso irmão que é o meu tio membro de Aliança Cumba Lantá que está aqui presente conosco para preferir uma comunicação como irmão do Perias fruto do Dr. Cumba que está lá tenha bondade